Oi galera já como colado todo colado né só faltam os caps ainda que é um do lado vai ser esse cap da válvula e o outro esse capzinho então o lançador tá quase pronto tá lançado tá quase pronto estão vendo que ficou aí ó se a gente olhar o triângulo Zinho ficou certinho deixa eu fazer no nível aí ó 90 graus qual desculpa 45 graus né sempre lá com a base eu coloquei é porque nós estamos aqui se você olhar sempre vai ficar vai dar um deixa eu ver se eu consigo fazer uma uma perspectiva aqui uma estimativa com a câmera ó ó se a gente puxar ela aqui ó ó Deus 45 graus tá vendo então é o nosso lançador tá quase pronto bem pronto quase né vou falta colar os caps que a mesma sequência um cap aqui riscar ele por dentro eu não risquei ainda vou colocar o cap aqui passar a cola lá por fora eu tô passando em todos gente isso é uma sugestão minha mas quem quiser não precisa fazer não é só para garantir tá bom então vamos lá já estamos chegando ao final aí